Eu falei que a gente ia começar A jogar no hard Eu quis jogar no hard já Quem tá acompanhando o canal aí Viu que eu descobri esse material novo aqui Que era o segredo dos cosplayers Que ninguém queria me contar Eu construí algumas coisinhas Eu construí o elmo do yoga Que era mais simples Eu fiz uma espada da Master Sword do Zelda Aí eu falei Eu quero ver o quanto eu consigo fazer com esse material Qual que é o limite que ele aceita De curvas, de esticar, puxar E aí eu decidi fazer o do meu cavaleiro de ouro favorito O Shura de Capricórnio Que é o cavaleiro mais fiel à Atena A menos que peçam pra matar ela Aí ele arregasse aquele bebê mesmo Mas ele é o mais fiel a ela Mas enfim, ele é o meu cavaleiro favorito Eu acho esse elmo Hiper estilizado viking aqui Hiper maneiro E eu queria realmente me desafiar E ver o quanto que eu conseguia deixar O Corino curvado E o quanto que eu conseguia esconder as emendas e tal E foi um processo de aprendizado De muito trial and error aqui Porque o EVA que eu tô acostumado a usar Ele perdoa muitos erros, sabe? Ele estica, puxa, comprime Se tem alguma coisa dando erradinha Se consegue forçar aqui, forçar ali Arredondar O Corino é um tecido Ele tem um 5% de elasticidade só Então você tem que calcular muito melhor Qual é o formato que você vai cortar Porque ele tem que emendar certinho Você não consegue puxar, esticar e remendar, sabe? Aí ou você corta maior e dobra Só que ele fica cheio de remendo feio Ou você tem que fazer exatamente Da medida correta E isso é um pouquinho difícil Porque você tem que ter uma noção espacial muito boa De como que é um formato em 2D no tecido Como ele vai ficar quando você dobrar Então, por exemplo Esses chifres eu tive que desenhar eles de um jeito Já calculando como que eles iam dobrar Esse formato aqui Ele parece reto na câmera Mas pra cortar e eles formarem esse vinco Eu tive que cortar em formato de lua na folha Pra quando juntar Elas ficassem reta no centro E formassem essa curvinha Então exige um pouco de Muito noção espacial 3D, assim, sabe? Mas no final Eu sou um cavaleiro de ouro E cara, isso aqui Dá muito mais trabalho Mas acaba sendo mais rápido Porque todo o tempo de pintura E primer E tinta E não poder pôr o dedo depois E tal Tudo isso some Então é muito mais trabalho Na hora de construir Mas depois do resultado final E no tempo total Acaba ficando mais curto E o resultado final Muito mais impressionante E quando você sai no sol Com isso aqui Aqui a gente tá com o LED do quarto Ele já ficou mais luz legal Só que no sol É muito impressionante Eu fico imaginando Uma roupa inteira feita disso Não é à toa que esses caras Ganham um campeonato de cosplay E não é à toa que eles não querem Contar o segredo Porque é algo que realmente impressiona Você pega alguém que não sabe o que é A pessoa fica impressionada O meu irmão Que mora aqui comigo É o cara que tem que tirar a espada da frente Pra usar micro-ondas Sabe? Ele já tá Cagando Com as coisas que eu construo Nada impressiona ele mais E ele viu isso aqui E ficou impressionado Então assim É algo que Até pra quem já tá acostumado Com as coisas que eu faço Isso aqui Foi algo que impressionou Sabe? Então fica aí Eu vou mostrar Como foi que eu fiz isso Foi muita tentativa e erro Eu tô aprendendo ainda Mas eu tô gostando muito Dos resultados E eu acho que vai dar Pra fazer coisas cada vez Mais da hora E eu quero ver O que vocês acharam E se vocês conseguirem Também construam E vamos acabar Com essa palhaçada De cosplayer babaca Não querendo contar Como faz as coisas Porque Excalibur Na gordofobia Do babaca Que não quis me dar o molde Porque falou Que não ia ficar bom em gordo Eu nunca vou te perdoar Então galera Vamos lá Eu comecei usando Aquele mesmo molde Base Pra fazer o coquinho Da cabeça Que eu sempre uso Quando eu vou fazer Os capacetes Mas Eu já tive um problema Com isso Porque você vê Que são várias pirâmides Mas Ele funciona Perfeitamente Quando é pra EVA Porque Ele tá contando Com a capacidade Que o EVA tem De esmagar Contrair E esticar um pouco Então quando você junta Todos esses formatos Ele acaba formando Um domo Porque junta Vários semicírculos E como eles são Arredondadinhos Eles acabam formando Um semicírculo Arredondadinho E isso funciona Perfeitamente Com o EVA Mas quando você Junta todos eles Com o corino metálico Ah, antes de mais nada Eu só queria mostrar Que eu fiquei parecendo O rei de gelo Na hora da aventura Então se você quer Fazer um cosplay Do rei de gelo Tá aí Pronto E Eu tive que ficar Retentando E recortando Aquelas quininhas Várias vezes E eu até nem gravei Porque eu cheguei A ficar bravo Fiquei irritado Não tava dando certo Não queria gastar material Mas Foram várias tentativas E erros Até achar um formato Que funcionasse Pra essas partes Que são chapadas Assim Tipo essa parte De baixo Do capacete Elas são mais simples Porque é basicamente Só envelopar E dobrar Pra dentro A sobrinha E isso Se você não quiser Que fique um pouco Do EVA Aparecendo Nas bordas Tem gente que faz assim Mas eu queria Que as bordinhas Ficassem com material Também Porque é onde Pega a luz E dá uma estourada De brilho Aí eu tô dando Uma segunda camada Com um segundo tom De dourado Que é tipo Um dourado Mais claro Que é pra fazer Aqueles detalhezinhos Que os cavaleiros De ouro tem Que eles tem Alguns detalhezinhos Em outros tons De dourado E Engraçado No vídeo Tá parecendo Que é prata Mas na verdade É tipo um dourado Rosé Esse aí É que eu acho Que do lado Do outro dourado Ele fica Ele parece Um pouco menos Tem um pouco Menos de cor Mas isso é engraçado Essas coisas Que são hipermetálicas Espelhadas Elas Não funcionam Direito Na câmera É impressionante Isso A câmera Não consegue Entender direito Tem alguma coisa Nesse algoritmo Do diabo Que as smartcams Usam hoje em dia De ficar usando Inteligência artificial Pra melhorar As imagens Que se você coloca Uma coisa Hipercromada Espelhada Ela não consegue Entender direito E foi isso Que eu escutei O cara Que criou O capacete Do Mandaloriano Lá Quando eu tava Assistindo Behind the scenes Eles falando Que as primeiras Versões Do capacete Do Mandaloriano Eram 100% Cromadas Espelhado Tipo esse material Ao ponto De você ver Reflexo No capacete Dele E eles tiveram Que diminuir Um pouco E diminuir Pra uns 80% Porque Por mais que Na vida real O cromado Ou seja Mais da hora Na câmera Não funciona tão bem Porque a câmera Não consegue pegar direito Só fica estourando Ou então ela fica pegando Muito da cor do ambiente E não aparece o prateado Não aparece o dourado Então se você reparar O capacete do Mandaloriano No primeiro episódio Ele é bem mais cromado Do que nos outros E depois ele vai Pra uns 80% Cromado E desse jeito A câmera consegue pegar Um pouco melhor E aqui você tá vendo Que por exemplo Essas partes tipo chifre Eu já tive que calcular O quanto que ele ia Curvar Quando eu tentasse Deixar ele em formato Circular Então eu deixei o chifre Mais gordinho Do que eu queria Que ele fosse Já calculando Que ele ia diminuir Quando eu dobrasse E eu cortei As paredinhas Em ângulo de 30 graus Com estilete Pra quando juntasse Formasse mais um vinco E ele ficasse Com esse formato Mais arredondado E você viu Que até que Deu certo Assim Um pouco Ele não ficou Muito arredondado Eu queria que ele ficasse Meio com esse vinco No centro Mas ele acabou Ficando mais Do que eu esperava Eu acho que Se eu quisesse Deixar ele Mais arredondado Ainda Eu teria que Dividir em 3 camadas De corino E EVA Porque isso Foi o máximo Que o EVA Consegue curvar Então é isso Eu estou aprendendo Vocês estão vendo Que nessa camada Base do capacete Eu tive que Recortar e colar Várias vezes Pra fazer o domo Funcionar E isso é Uma coisa Que assim Se eu estivesse Fazendo ele só De EVA Eu já teria acertado De primeira Porque esse molde Eu já uso Várias vezes Mas nesse eu tive Que refazer Várias vezes Aí eu só fiz O suportezinho Para os chifres E não tem segredo Foi só um tubinho Revestido de corino Encaixar o chifre E ficou assim Galera Nossa Eu gostei muito Esse é o resultado Dele no meu quarto Só com a luz de LED E Nossa Eu fiquei Muito feliz Com o resultado Porque Enquanto você está fazendo Dá um estresse Dá trabalho E você sente Que está dando tudo errado Que você está desperdiçando O material Que não vai dar certo Mas quando você coloca tudo E esse brilho Começa a estourar E ele esconde Todos os remendos Ele esconde A maioria dos defeitinhos E isso é uma coisa Que acontece muito Imprópria A gente olha E olha direto Para os erros Igual os desenhos Que a gente faz E tal A gente sabe Onde estão os erros E os defeitos Então a gente olha Direto para eles Mas você pega Alguém que está olhando Pela primeira vez E não conhece a coisa Até a alma Que nem a gente A pessoa está vendo Como o resultado final Só né E para quem viu Isso aí ao vivo Ficou impressionado E eu achei muito legal Eu gosto muito Desse jeito Que a luz estoura E faz esses pontos De luz brilhando Porque é exatamente O jeito Que o Que o artista Desenhava no mangá Né cara Que o Maçã Mikurumada Desenhava As armaduras Com os pontinhos Brancos estourados Para ficar parecendo Que está reluzindo Sabe E isso é uma coisa Que no anime Não parece tanto Porque as armaduras De ouro no anime Eles não faziam O brilho branco Mas no mangá Ele usava muito isso Para parecer Que elas estão estouradas Assim né Então Ficou assim Tipo uma armadura Do anime Versão Acabamento Realista Do mangá Porque Eu até pensei Em fazer a do mangá Mas a do mangá Seria muito mais fácil De fazer Porque além de ser Só uma tiara Não tem a parte Do domo Que é o mais difícil O chifre Do mangá Ele é daqueles sedimentados Com vários elos Sabe Isso seria muito mais fácil De fazer É só recortar Vários anezinhos E ir colando um no outro E eu queria me desafiar Realmente Para ver O que que dava Para fazer com esse material Ou não Sabe Para aprender Para projetos futuros Então Se eu tivesse feito A do mangá Talvez tivesse ficado Mais perfeito Porque ela é mais fácil Mas eu não ia ter Aprendido tanto E eu não ia ter Passado de nível E a skill Então é isso aí galera Comenta aí Dá a sua opinião Fala o que que você achou Eu tô curioso O que que vocês querem Me ver fazendo a mais Aí com esse material E é isso aí Lembra de interagir Aí pro vídeo Não flopar E é nóis Falou Luz E era E aí E aí Legenda Adriana Zanotto